Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jace Silva do canal Time Center e hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma bolsa, uma bolsa rápida, prática de fazer. Ela é o fundo direto, porém não é quadrada, tá? É uma bolsinha que você vai usar do lado. Então vocês vão escolher aqui fibra, são oito fibra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fibra. São oito de cada lado, tá? Oito de cada lado. Aí você vai colocar, prende como eu coloquei aqui, ó. Pode prender em uma basezinha aqui, ó, as oito fibra. Depois você vai fazer aquele processo de passar por baixo. Uma assim, outra não. A gente levanta uma, duas. Levanta uma assim, outra não, ó. Aí você vai, encaixa a fibra. Aí você vem com a outra. Pega a que tá ali embaixo agora, não mais a que tá em cima, a que tá embaixo. Olha a tatilha. Já vai formando. Só oito com oito. Levanta sempre. As que tá embaixo. Põe a próxima. Essa bolsa é rapidinha de fazer. É toda por um. É rapidinho de fazê-la. Isso vai ter a fibra tudo alinhadinha. Ter a fibra bem alinhada. E assim a gente coloca todas as oito. Já coloquei quatro. Falta mais quatro. Essa bolsa é rápida. Um instantinho a gente fazê-la. Já coloquei cinco. É sempre pegando as que tá embaixo, né? E põe a fibra. Três. Seis. 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 E colocar oito. Três. Seis. 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 Aí você vai fazer o que agora? É colocamos todas as oito aqui. Fizemos esse quadradinho. Vamos prender essas pontas com os grampos. Pega o grampo misto de cabelo e põe aqui, ó. ó, nos quatro laterais todas as quatro laterais você põe a colchinha de cabelo ó o pregador de roupa aqui ó, nas pontas pra ele não abrir fez isso aqui fazendo isso aqui você vai chegar aqui nessas pontas você vai virar pra cá ó aqui ó tá por cima volta pra baixo desculpa aí em vez de você virar essa pra cá primeiro você vai virar essa pra cá ó pra cá aí você vai pegar essa desse lado aqui ó e cruzar pra cá aí você vai pegar essa aqui cruzar pra cá aí pegar daqui passa aqui ó uma por cima essa foi por baixo então você vai botar aqui ó ó aí você vai por essa aqui ó aí vem a de cá ó uma por cima tá por baixo tá essa é bem prática de fazer tá entendendo direitinho aí né ó aí aqui agora ó essa aqui ó quem tá embaixo quem tá por cima passa por baixo quem tá por baixo então é bem prático de fazer essa bolsinha ela é rapidinha bem fácil de fazer mesmo tá pega a ideia aí ó quanto isso você tá gostando desse vídeo você compartilha e dê seu like se você tá vendo pela primeira vez seja bem-vindo ao canal se inscreva marque lá no sininho pra marque todas aperte no sininho depois marque todas pra toda vez que youtube tá aqui embaixo fez uma coisa errada tá vendo aí 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 você vai pegar quatro aí vai sobrar quatro dessa tá vendo e vai sobrar quatro dessa aí você vai fazer do mesmo jeito num lado de cá ó aí você vai prender aqui prende aqui ó prende aqui pra não desprender e agora você faz desse lado de cá né nessa ponta daqui e você vai fazer a mesma coisa vai pegar esse aqui e vai passar pra lá esse aqui você vai passar pra cá né pra cá esse aqui vai pra lá esse aqui você vai passar esse aqui passou por cima esse aqui você vai passar por baixo tá vendo e aí vai aqui você já levanta quem passou por cima na próxima vez passa por baixo tá vendo e aí vai pegando quatro de um lado quatro de outro essa bolsa é bem prática de fazer bem fácil bem rápido tá vendo pegamos quatro tirinha não foi quatro desse lado e quatro de lá aí agora nós vamos fazer o que ó nós vamos fazer isso aqui ó tá vendo aí ó o formato da bolsa olha o segredinho olha o segredinho desta bolsa vendo que nós já fizeram as pontas e o início desse de lá de cá e aí agora nós continuamos aqui ó ó por cima por baixo por cima por baixo por cima por baixo e aí vai prendendo assim ó ela apertando toda perfeitinha nós vamos apertando isso daqui apertar pra ficar na direção certa essa bolsa vende muito ó o formato da bolsa se você tá gostando desse vídeo se você gostou dessa ideia dê seu like dê seu like que eu vou deixar essa bolsa pra parte 2 se tiver uma visualização bem boa eu vou mostrar vocês finalizando esta bolsa tá essa aqui é só o início que aqui já dei ideia cheque chave então me aguarde amanhã num vídeo parte 2 desta bolsa maravilhosa tchau tchau tchau